E diretamente aqui do Estádio do Café vamos falar do VGD, da possível Arena VGD. Mas antes de começar esse papo, inscreva-se no canal e aperte aqui no sininho para você receber todos os vídeos do nosso canal. Conheça agora uma das propostas de Arena VGD. Esse é o projeto do arquiteto Renato Vianni, da Vianni Arquitetura. É uma arena moderna, multiuso, para shows e eventos com capacidade para 20 mil pessoas. Bom, esse projeto, Cláudio, é um projeto que a gente já vem discutindo há mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, de transformar o VGD numa arena, que seria uma arena multiuso ali. A gente poderia tanto utilizar não só para o futebol, mas para alguns eventos, shows. Então, foi discutido isso com a diretoria do Londrina. Nós começamos a partir daí fazendo um projeto, uma maquete do que a gente poderia fazer. E aí, chegamos à conclusão de uma arena para 20 mil lugares. Então, a gente sempre teve em mente viabilizar o VGD para o Londrina voltar os seus jogos ao VGD. Primeiro, é o estádio que é querido pela torcida londrinense. Segundo, ele é mais próximo do centro e a gente sempre teve uma presença de público maior. Perto do terminal, muitas pessoas descem, vamos dizer assim, desciam, porque o Londrina não está jogando lá. Descem a pé do centro para o VGD. Então, isso sempre foi um pedido da torcida. O VGD é algo que o Londrina tem na veia, né? É algo que todo mundo quer. Se você for conversar com todo o pessoal da cidade, qualquer pessoa quer ver o Londrina de volta jogando no VGD, relembrando os velhos tempos de glória do Londrina. O ano passado, a gente conversou com o Sérgio Malusceli da possibilidade de levar o Londrina para o VGD. A gente estava com alguns impasses no Estádio do Café e aí a gente falou, bom, a Série B precisa de 10 mil pessoas, a gente tem 8.016 liberados, então, aí quase 2 mil pessoas só de complemento e a gente poderia mandar a Série B. O Sérgio deu ok na ocasião. A gente começou, fizemos um projeto inicial, somente, vamos dizer assim, vamos citar um estádio, vamos dizer, o Pacaembu, que tem o tobogã. Então, seria construção de uma arquibancada de 2.500 pessoas. E a gente deu start nessa negociação, lá no começo do ano passado, de 2018, com a mesma empresa que fez o estádio da Chapecoense e um arquiteto londrinense. E nisso surgiram alguns parceiros interessados na construção de uma arena no local do VGD, que seria uma arena multiuso com capacidade para 20 mil pessoas. E esse projeto que nós apresentamos para o prefeito, para o Madureira, e que está em discussão atualmente. Mas veio um grupo, uma vez, um grupo alemão, com a intenção de construir um estádio em Londrina. E a gente ficou com o pessoal aqui mais de quase cinco dias, trabalhando, fazendo uma prospecção diária, de renda, em geral. Então, desde 2015, Londrina trabalha com isso. Mas para Londrina, eu acho que para a cidade, de uma forma geral, o VGD deveria cair muito bem, porque todos nós acompanhamos muito bem o estádio do Café. E sabemos a dificuldade do município manter aqui, um estádio caro, as condições aqui são difíceis, muita coisa para se fazer, uma reforma muito grande. Talvez, se a gente pegasse um investimento que teria que fazer aqui e fizesse no VGD, a gente transformaria lá em uma grande arena, para atender todo o público esportivo da nossa região. Então, está nesse pé. Eu acho que nós estamos com a bola da vez agora, para ver o que vamos fazer e dar uma resposta definitiva ao município. É um bom negócio para Londrina? Eu acredito que sim. Porque eu acho que não só para Londrina, mas para Londrina. Nós hoje enfrentamos dois estádios antigos, defasados, e que você não tem apelo nenhum para que o público vá ao seu estádio. Enquanto eu estava presidente do Londrina, Cláudio, nós fizemos algumas viagens, algumas vezes até com membros da torcida organizada, Falange Azul. Outra, em uma ocasião, também foi o vice-prefeito à época. Nós estivemos nas arenas do Grêmio, do Inter, conversando com a diretoria do Palmeiras. A arena, o Allianz Parque ainda estava em construção, não estava, estava quase terminando. Estivemos conversando com o Santos, que também tem há anos projetos de modernização da vila, ou com a construção de um novo estádio. E onde, vamos dizer assim, todos apresentaram a viabilidade do negócio. Na ocasião, até, uma das empresas que foram parceiras desses clubes, também se manifestou interessada em Londrina. Porque nós não estamos falando de um estádio caro. E a gente está trazendo para Londrina, onde você cria um ambiente favorável, que o torcedor comece aí o estádio novamente. Todos esses clubes que eu citei, que construíram um estádio novo, eles conseguiram aumentar, no mínimo, em 50% a sua presença de público médio. E, em alguns casos, aumentaram em 150% o ticket médio. Ou até mais, como o Palmeiras saiu de R$18,00 para R$68,00 o ticket médio. Então, é viável, é lógico. A gente está falando de um negócio privado, um clube que vai bancar. Se você pegar esses clubes que fizeram estádios para a Copa do Mundo, os valores são exorbitantes. Eu falei para você, um estádio de 20 mil pessoas, vamos dizer assim, chutando alto, R$40 milhões. Fernando, VGD. O Londrina, a diretoria do Londrina, tem um projeto de ampliação. O projeto, ele precisa ainda ser avaliado pela Prefeitura, passa mudança de lei. Hoje, se não me engano, é autorização de uso, né? Precisaria de ser uma concessão de uso. A Prefeitura, para vocês, é interessante que isso aconteça? E por quê? É interessante porque, na verdade, quem vai fazer a gestão da praça vai ser o Londrina. Então, quanto mais a gente passar as nossas praças qualificadas para alguém fazer a gestão e a gente aliviar a despesa e essa manutenção, para a gente é ótimo. Porque os eventos esportivos, o Claudio, ele traz receita para a cidade. Impostos, o turismo já é o suficiente. A gente não precisa ter 10 funcionários lá dentro, pagando água, pagando luz, entendeu? E o projeto deles também é muito arrojado. O Prochê me apresentou, em 2017, esse projeto, tentou alinhavar algumas coisas, está enroscado. Tivemos uma reunião com o Prefeito Marcelo Bernati, que apoia plenamente esse projeto, mas agora impede o prazo. Prazo porque o tempo está passando e nada está acontecendo. Então, ele diz, olha, 90 dias para se posicionar. Senão, ele vai se posicionar como gestor do município para definir se vem do VGD e arruma o estado, se vem do estado e arruma o VGD. Então, a ideia é fazer as coisas acontecerem.